Olá, 4.175.000 estudantes fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio 2012 em todo o país. E o Ministério da Educação apresentou em Brasília um balanço das provas realizadas nos dias 3 e 4 de novembro. Veja como foi. Nós estamos chegando ao final da etapa operacional do Enem. Temos ainda muito trabalho pela frente. Nós estimamos o nosso levantamento preliminar. Nós só vamos concluir quando todos os cartões de respostas retornarem, chamada operação reversa. Então, eles estarão voltando essa madrugada, mas nós estimamos que tivemos em torno de 4.175.000 participantes nesse Enem. 4.175.000 participantes. É o nosso balanço preliminar. Ou seja, uma abstenção da ordem de 27,9%. Então, se nós olharmos os Enem anteriores, nós tivemos em 2010 3.300.000 participantes, uma abstenção de 29,2%. Tivemos em 2011 3,8 milhões, 27,6. Estamos estimando hoje, nesse levantamento preliminar, 4.175.027,9% de abstenção. Os dados, eu já dei para vocês. É uma operação logística muito complexa. Nós tivemos 15.076 locais de prova em 1.615 municípios. Quero agradecer publicamente os 566.617 profissionais que nos ajudaram nessas últimas 48 horas, trabalhando intensamente, ainda vão trabalhar hoje pela madrugada. Tivemos 19.576 agentes policiais para escoltar e garantir toda a segurança das operações. Tivemos 9.788 rotas para fazer com que as provas chegassem. Todas as provas chegaram em todos os locais dos exames, sempre antes do meio-dia. E depois, além de levar, tem que trazer de volta. E vocês imaginem que no sábado nós tivemos os sabatistas que começaram a fazer a prova entre 7, 8 horas da noite, terminando meia-noite, uma hora. E essas provas tiveram que voltar durante a madrugada. Nós percorremos 305 mil quilômetros para distribuir essas provas. e tivemos ainda o desafio de atender uma população que solicitava de atendimento especial em torno de 28 mil pessoas e 70 mil pessoas que precisavam também de algum atendimento específico. Nós tínhamos uma comissão, com esse crachá aqui bonito, que é Equipe de Tratamento de Incidentes e Respostas. Numa escala dessa, num país continental como o Brasil, nós temos uma série de incidentes para enfrentar. Eu vou destacar alguns só para vocês terem ideia da complexidade do que é que nós tivemos nesses dias. Nós tínhamos, por exemplo, um mandato de prisão contra um participante que foi fazer a prova e a polícia queria prendê-lo. E nós dissemos que só depois da prova. No local de prova ninguém entra nem para prender com o mandato de prisão. E terminou a prova e depois, provavelmente, fora da escola, a polícia cumpriu a sua missão. Mas foi isso mesmo? Eu vou preservar. Foi no Mato Grosso. Mato Grosso. Nós tivemos também um preso depois que ele tinha se inscrito para o Enem. Portanto, ele não podia fazer o Enem que virá para a população carcerária. E ele entrou com uma liminar para fazer a prova no Ceará e fez a prova. Quer dizer, porque ele estava inscrito nesse Enem. Fez a prova sem nenhum tipo de dificuldade. Teve escolta, presidente? Teve. Fez escolta, sala especial, com mandato judicial e ele fez a prova. Nós tivemos o caso de uma mãe que deixou para fora do portão uma criança de 5 anos. E, identificada depois a mãe, se soube que ela estava fazendo a prova. A mãe foi convocada por causa da criança, mas ela disse que ela ia terminar o Enem. E que a comissão organizadora tomasse alguma providência porque ela precisava terminar o Enem. Nós tivemos que chamar o Conselho Tutelar para administrar essa situação. E nada, bastante difícil, delicada, né? Uma situação, o coordenador de prova enfrentar uma situação como essa. Foi depois administrado pelo Conselho Tutelar. Onde, ministro? Isso. Eu tenho depois a cidade específica e eu posso passar depois para vocês. O estado. Você lembra qual é o estado? Acho que foi no DF. Foi aqui. Foi aqui, no Distrito Federal. Foi aqui no DF. A orientação que nós demos é convocar o Conselho Tutelar para poder administrar essa situação. Porque uma criança fora de um portão, 5 anos no local de prova, é abandono de capaz. Então, tem que ter uma providência. A instituição competente para tomar providência é o Conselho Titular. Nós acionamos o Conselho Tutelar. Nós tivemos um parque, o que também foi uma experiência fantástica. A Pâmela. Pâmela Oliveira, lá na Escola Estadual Catarina de Abreu, em Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Um pouco antes do início da prova, ela foi para o banheiro e a coordenadora verificou que tinha lá uma poça de sangue e um bebê chorando. Foi verificada. Ela estava com uma criança no colo que tinha acabado de nascer. E tinha um assistente de enfermagem na escola, que deu as orientações, cortou o cordão umbilical, aqueceu a criança. Imediatamente foi acionado o SAMU, que foi também fazendo as orientações. E depois, ela e a criança foram para o hospital. Nós ligamos para a casa dela. Ela é uma assentada, do assentamento de Eldorado. Muito forte, porque ela já estava em casa quando eu liguei para ela, logo em seguida. O nome da criança é Everton, em homenagem ao irmão dela que morreu. E nós comunicamos que o edital previa, nessas situações, que ela teria o direito de fazer agora o novo Enem. Em torno de um mês, nós estaremos fazendo o novo Enem. E ela vai ser a primeira da lista. Acho que ela é o próprio símbolo desse Enem. E ela mostra também o nível de dedicação, de esforço. Uma parcela importante desses mais de 4 milhões de brasileiros. O que o Enem representa em termos de oportunidade da vida deles? Eu acho que todos esses casos que nós estamos descrevendo mostram um pouco que milhões de brasileiros e brasileiras foram atrás de um sonho, de uma oportunidade de poder entrar no ensino superior, que, infelizmente, ainda é um espaço de poucos brasileiros. E muitos vão conseguir e vão conquistar e vão realizar esse sonho. Outros, não. Aqueles que não vão conseguir. E eu vi situações muito difíceis de a gente perceber. Pessoas que esqueceram o documento. Por exemplo, nós tivemos, no primeiro dia, 168 mil inscritos que entraram pela manhã no portal do Inep para ver qual era o endereço. Não se precaveram, não olharam o cartão, não checaram as informações. Nós tivemos, ainda pela manhã de sábado, 4.700 telefonemas para checar o local da prova, ou confirmar o local da prova. E alguns casos, por exemplo, tinha um caso que era Escola Municipal EM e tinha um nome. Então, ele achava que o exame era em onde estava o nome e ele não encontrava a cidade. Não era em. EM era o local da prova, a escola. Escola Municipal e nós tivemos que orientá-la. Então, a gente vê a ansiedade, a dificuldade. E alguns foram prejudicados, não conseguiram chegar. Problema de transporte, problema de saidade de mais de casa, enfim. Alguns porque trabalharam e viraram, não conseguiram. Os que não conseguiram, também é um aprendizado, uma experiência como essa. E nós teremos novos Enem, eles podem se preparar para o ano que vem, podem se dedicar, aprimorar, devem continuar perseguindo essa oportunidade. E acho que todos aprendem também com os erros e com as derrotas. A vida não é só vitória, a vida é marcada por situações como essa. Então, acho que é um aprendizado coletivo. Ainda hoje, nós tivemos 12.085 acessos para verificar o endereço da prova. Já tinham feito ontem, 12.086. Foram confirmar de novo para certificar qual era o endereço da prova. Então, vocês vejam a complexidade e o papel importante que vocês tiveram e têm no Enem, especialmente de prestar informações, de ajudar no processo de preparação, porque é sempre uma tensão, é sempre uma ansiedade e, às vezes, o processo de preparação não é o melhor. Nós tivemos, de outro lado, 32 casos ontem de jovens que quebraram as regras do edital. 37 ontem e 28 hoje jovens que utilizaram instrumentos eletrônicos para postar mensagens quando a gente abriu o portão, entre o portão e o início das atividades da prova. E perderam a oportunidade. Hoje, mais 27. Hoje, mais 28, desculpe. Hoje, mais 37 e 28. Teve uns, por exemplo, que usavam, mandavam a mensagem e pelo Google Maps mostrando onde estavam, pelo GPS, pelo Google Maps. E nós também identificamos, enfim, o trabalho de acompanhamento da mídia eletrônica foi muito bem feito pela equipe e, infelizmente, eles foram prejudicados. Mas comparem a Pâmela, o que representava essa prova para ela, a ponto de ela estar na véspera de parir com as dores do parto, tentando fazer o exame, e o outro que tem a oportunidade de simplesmente fazer como se fosse uma brincadeira, jogando fora a oportunidade dele e, eventualmente, podendo prejudicar os outros, como foi feito antes da prova ontem, pela manhã, quando se lançou pela internet o cancelamento da prova. Então, eu acho que o Enem também, essas situações, as pessoas chorando porque não conseguiram entrar, o esforço, o que representa na vida, o estudo, eu acho que essa seriedade, essa responsabilidade, tem que ser compartilhada por todos. É um momento muito importante na vida da maioria, da ampla maioria dos jovens, trabalhadores, donos de casa, todos que querem voltar a estudar, ou que querem continuar estudando, ou que querem estar em uma universidade. Então, nós, eu queria terminar agradecendo ao Luiz Cláudio, do presidente de Inep, ao Paim, ao Dênio, a toda a equipe que é o Núzio, enfim, a toda a nossa equipe, especialmente aqui do Inep, porque nós trabalhamos com o consórcio, o SESP, o SESGran Rio, a gráfica, os Correios, que vieram um trabalho espetacular, do ponto de vista do cumprimento de prazo, entrega, uma estrutura operacional, muito profissional, agradecer o esforço, a dedicação, acho que nós, o que nós planejamos aconteceu, nós tivemos muitos incidentes de chuvas fortes, queda de energia, a ampla maioria nós conseguimos restabelecer prontamente, tivemos um incidente ontem à noite mais prolongado, no Acre, e resolvemos, portanto, suspender a prova já para os sabatistas à noite, já era muito tarde da noite, e tivemos hoje, temos um município na Bahia, que nós estamos aguardando ainda, nós tivemos ali no norte da Bahia, hoje no final da tarde, norte da Bahia Sul, de Sergipe, uma chuva muito forte, com vento, destelhou a escola, e teve uma certa inundação, então, talvez a gente tenha também, que nessa escola, suspender, o pessoal está lá monitorando, suspender, e está com falta de energia, para poder, eles vão ter que fazer na outra data, então, tivemos alguns incidentes incontornáveis, agora, nós tínhamos, agora, no final da tarde, foram cinco cidades fortemente atingidas, no norte da Bahia, uma cidade, no sul de Sergipe, mas, das cinco, quatro, nós já tínhamos reestabelecido as condições, temos uma cidade, que a situação foi mais difícil, eles estavam fazendo a última avaliação, porque teve destelhamento, além da falta de energia, teve destelhamento, muita chuva, molhou, enfim, uma situação muito difícil, eles estavam avaliando, as últimas providências, portanto, Amargosa, 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 Bahia, norte da Bahia, essa é a que mais nos preocupa, ele está sendo monitorado ainda, nós, assim que tivemos, nas outras, eu queria agradecer, o Ministério de Minas e Energia, teve, todas tiveram o exame, estava no finalzinho da prova, quando entrou a chuva, o Vendaval, então, nas outras, todas, nós terminamos as provas, reestabelecemos a energia, quero agradecer, o Ministério de Minas e Energia, que ficou, essas 48 horas de plantão, nos apoiando, em todas as situações, agradecer também, ao governador Jacques Wagen, que nós acionamos hoje, no caso dessas, escolas da Bahia, nós tivemos, por exemplo, ontem, um município que à noite, também destelhou, e chuvas muito fortes, e também na Bahia, ficou praticamente o dia inteiro, mas nós conseguimos, restabelecer a energia, no início da tarde, conseguimos fazer a prova, então, foi realmente uma operação permanente, em função, nós temos seca intensa, em algumas regiões do Brasil, e chuvas, inundação, e ventos fortes, e chuvas, grandes precipitações, como é o caso, hoje foi o norte da Bahia, e sul de Sergipe, e ontem, o Acre, o Acre ontem, dos sabatistas, à noite, nós suspendemos, porque não havia, nenhuma condição, de concluir a prova, então, eles vão ser transferidos, para dezembro, para fazer a prova, junto com a Câmara, é chamada contingência, nós vamos verificar, quais são as pendências, no Rio Branco, no Rio Branco, era a prova dos sabatistas, não dos alunos regulares, já eram, 11 horas da noite, ontem, nós reestabelecemos a energia, mas não havia condições, de concluir a prova. Com relação a esse quadro, que surgiu ontem, do micrologue, parece que existe, uma figura penal, que pode ser, imposta, a essa pessoa, que lançou esse quadro, que essa precipitação, da educação, vai prosseguir, vai levar adiante, vai... Já, já encaminhamos, como fizemos, inclusive, antes da véspera do Enem, já tinha acontecido isso, na semana passada, nós identificamos, o primeiro, a origem do boato, que deflagra todo esse processo, de instabilidade, tem toda a documentação anexa, entramos em contato com a Polícia Federal, que tem uma delegacia de crimes eletrônicos, a quem compete agora, concluir esse processo de investigação, e enquadramento penal. Agora, nós precisamos aprimorar, a legislação no Brasil, não podemos permitir, que qualquer cidadão, tentem, por exemplo, prejudicar, o esforço, de milhões de brasileiros, que estudaram, que se dedicaram, o investimento que o Estado brasileiro faz, uma equipe que ficou aqui oito meses trabalhando, nos sábados, trabalhando, para poder realizar um bom exame, e, de repente, uma irresponsabilidade como essa, gera uma insegurança, ou um prejuízo, muito grande. Então, nós precisamos aprimorar a legislação, e vamos trabalhar em cima disso, para tipificar claramente, do ponto de vista, por exemplo, fraude em concurso público, tem tipificação penal. Ato contra concurso público. Ato contra concurso público. Exatamente. Por isso que, há a possibilidade de enquadramento penal, nós estamos estudando. Agora, quanto mais tipificado for a lei, mais segurança jurídica, você dá ao processo. Então, nós precisamos debater isso, aprimorar a legislação, para preservar o interesse, o esforço de milhões de brasileiros. Porque, realmente, o Enem, e a gente verifica isso, por essas condições que eu estou contando para vocês, que a gente acompanha, ele é muito importante na vida de muitos jovens. É a chance de entrar em uma universidade federal, de ganhar uma bolsa do ProUni, uma bolsa do FIES, e aquilo, como vocês sabem, todos aqui fizeram universidade, muda a vida da gente. É um ritual de passagem, é uma mudança de etapa, é um outro patamar. Então, é uma oportunidade única, e que não pode ser fragilizada pela irresponsabilidade, quem quer que seja. Quando o senhor diz, aprimorar a legislação, aprimorar a legislação de crimes na internet? De crimes contra concursos públicos. Ah, também na internet? Não, não, a internet também, porque hoje, o sigilo, por exemplo, da prova, ele é um valor fundamental. Então, a quebra do sigilo, ela já tem previsão legal, já é tipificado. Agora, nós temos novos crimes surgindo, em função da evolução das tecnologias, da importância que a internet tem, especialmente para esse público. A gente vê que o Brasil está cada vez mais vivendo um processo de inclusão digital. Ela é muito dinâmica, ela é muito forte, ela está muito presente, e nós precisamos ter uma resposta para essa situação. Já tinha acontecido uma semana atrás, nós identificamos, encaminhamos à Polícia Federal. O Brasil, quase todo, soube o que estava acontecendo. E aí, repete, na véspera do Enem, na mesma manhã, o mesmo movimento, absolutamente irresponsável. Mas não veio, não veio, não veio, não veio, não veio, Não, não, não é. Não é. Teve origem em Campinas. O início do processo foi, nós identificamos, foi, foi, veio da cidade de Campinas, a origem do processo. está com a Polícia Federal, compete a ela, agora divulgar. Oi? O que aconteceu? O mesmo, o Enem foi cancelado. Não, eu sei, mas isso, essa origem foi no Twitter? É, é o primeiro movimento que vai deflagrando o processo e gerando uma onda forte na internet. Agora, nós tivemos, por exemplo, essa coisa de imagens, né, de, de, e, e, e ontem nós divulgamos, ontem nós falamos, nós advertimos, nós fomos ao longo do dia mostrando que estavam tirando da sala de aula todos que tiveram aquela atitude e hoje, 28 repetem. Quando o aluno chega, quando ele vai entrar na sala de aula, tem um saco plástico com a identificação dele, todos esses objetos que não constam na prova, ele coloca ali dentro e é lacrado e aguarda o final da prova. Ele, ele já tem orientação, o coordenador de prova tem orientação. Então, naquele momento do início, tanto que você pode ver que é sempre no início da prova, ele vai e faz, e depois coloca no saco. Então, é uma, é quase como se fossem pichadores eletrônicos. É o mesmo tipo de, de, de querer, é, deixar registrado a sua ousadia. Alguns, a impressão que dá é que não tinham nenhuma responsabilidade com a prova. Parece que foram exatamente para aquele, aquela aparente reverência, mas não é. É uma reverência que prejudica, que desestabiliza, que gera insegurança processual naquilo que é o destino de milhões de pessoas que seriamente estão se dedicando, estudando, o investimento grande que a gente faz. Então, nós temos que tomar providências mais rigorosas em relação a esses acontecimentos. E os equipamentos eletrônicos hoje são muito eficientes, cada vez menores. Então, tem que ter uma regra, realmente tem que ser responsabilizado. Nós queremos analisar e ajustar a legislação a esses novos desafios. Nós precisamos ter uma legislação que seja capaz de tratar dessas situações. Tivemos uma avaliação, a repercussão também bastante positiva das provas. Acho que uma prova muito bem construída, muito qualificada, sustentada na teoria de resposta ao item. E agora, nós esperamos no dia 7, na quarta-feira, divulgaremos o gabarito. O gabarito de todas as questões. Ministro, o senhor pode garantir que depois de três anos de problemas virados, o cara tem um chefe para a gente lidar, que nem dessa vez não houve um palco que é como se fosse um novo elemento que está sendo? Olha, nós aprendemos com as experiências anteriores e o ano que vem nós aprenderemos com essa. Como eu falei, os incidentes são tão complexos, por exemplo, não dá para a gente colocar em cada escola uma parteira para acompanhar a situação. Nós temos que, mas já aconteceu, nós vamos ter que saber a questão da, qual é a resposta de saúde que nós temos que dar, por exemplo, um conjunto de escolas. Ali foi prontamente e eficiente, o SAMU atendeu, etc., e resolveu. Estou mostrando que tem coisas que a gente não tem. Nós não tivemos nenhuma fraude no Enem até esse momento, nenhum indício de qualquer episódio que pudesse arranhar a credibilidade, a seriedade e a eficiência com que esse exame foi implantado. E tivemos uma grande eficiência na logística, complexa, que os números falam por si mesmos, o segundo maior exame do planeta. Nós recebemos aqui a equipe americana que faz o exame americano e eles ficaram muito, inclusive alguns jornalistas tiveram com eles, nós fizemos um almoço, eu não sei daqui quem estava, você estava, você estava também, Demetro? Nós estamos trazendo agora, agora em novembro, o presidente responsável pelo maior exame que é o chinês. Vai estar com a gente aqui no Brasil, nós vamos discutir todas as experiências da China, vamos mandar uma equipe técnica como fizemos com os Estados Unidos, nós temos trocado todo tipo de experiência para poder aprender também com os êxitos e com a disciplina, com as características, do exame dos outros países. Então, nós estamos buscando aperfeiçoar cada vez mais, mas o exame aconteceu quase tudo dentro do que nós planejamos, o parto não estava dentro, a Pâmela realmente não fazia parte. E o Everton, hein? O que foi avaliado o médico ou o Lá, que ele não era impossível? Muito bem sucedido, a avaliação preliminar é muito boa, de qualquer forma, a equipe técnica agora vai fazer uma avaliação, vamos fazer uma reavaliação de todas as etapas. Por exemplo, às vezes tem detalhes, nós estávamos, no primeiro dia, as duas últimas cidades, nós estávamos preocupados porque na última cidade tinha duas escolas, uma com nome municipal e outra estadual. E nós queríamos a segurança que tudo chegasse até o horário da abertura dos portões, mas estava pensando, será que ele não errou e foi para a municipal? Não, mas tinha ido para a escola certa. Realmente os Correios fizeram um trabalho fantástico em termos de eficiência logística, uma instituição muito competente, deram a impressão da prova também, todo o rigor, toda a segurança, o lacre eletrônico, nós estamos aprimorando o monitoramento eletrônico que nós fizemos, nós respondemos em tempo real, o tempo inteiro, todos os inícios de incidentes, alguns até agora não entenderam como é que nós chegamos a ele e chegamos. Então, foi, eu acho que um trabalho muito eficiente de inteligência, de competência, de profissionalismo na realização do Enem, mas de qualquer forma, tem muito trabalho pela frente, tem o gabarito, tem a correção das redações, vocês imaginam o que é corrigir mais de 4 milhões de redações, todos terão direito ao seu texto, seguramente nós vamos ter um debate ainda sobre a questão das redações, nós procuramos fazer da forma mais objetiva possível para dar total segurança aos estudantes, treinamos a equipe de redatores, aumentamos em 40%, criamos uma nova instância para arbitragem, vamos fazer um novo treinamento agora pós-enem, pós o tema da prova. Começa amanhã por uma semana. Temos uma semana agora de treinamento com os corretores antes deles começarem o trabalho. Uma semana inteira eles já foram treinados, já houve um trabalho de formação, de discussão, de preparação, agora vamos ter uma semana intensiva com todos os corretores para tratar do tema, para a gente preparar bem a correção. As redações, todos os alunos serão orientados, nós faremos isso esses dias, quando a gente tiver, vamos orientá-los como eles devem solicitar a sua redação. Nós não podemos, a redação é o direito individual, ela tem que ser preservada, ele revela se ele quiser a sua redação, isso tem que ser respeitado, todos terão direito a acessar a sua redação para fins pedagógicos, então todos os alunos terão acesso a sua redação, nenhum exame do mundo permite isso, por sinal nos Estados Unidos nem as questões do teste os alunos têm acesso. Nós não só devolvemos todo o caderno como vamos devolver a redação, por sinal era bom que todos os outros vestibulares no Brasil e os outros concursos caminhassem na mesma direção. O Enem é o primeiro exame público que todos os alunos terão, todos os participantes terão direito a ter acesso pleno à sua redação. Nós vamos explicar como é que eles vão fazer por meio eletrônico ou pelo correio, eles vão receber toda a orientação para isso breve. Vamos, parte, agora o nosso foco é o gabarito dia 7, é o resultado. O Enem durante muito tempo se falou sobre a possibilidade de ser em duas provas uma pessoa vai esquecer ou vai mudar o governo? Como é que é essa? Deixa a gente acabar essa, nós estamos trabalhando ainda de madrugada, estamos trazendo os cartões de resposta, temos que entregar o gabarito, temos que corrigir 4 milhões 175 redações e vocês sabem que texto sempre tem uma subjetividade, temos que ter o critério mais objetivo possível, então nós temos ainda muito trabalho pela frente, só depois que nós terminarmos todo esse processo que nós vamos começar a definir os próximos passos. São só os sabatistas de Rio Branco que farão o exame lá em exemplo? Ou essa escola, essas escolas, porque são algumas escolas do norte da Bahia. O que mais a você teve? Ela seguramente está garantida, é a primeira da lista, vai começar a Pâmela e depois vem o resto. Ainda liguei para ela falar o Everton, ela botou o nome no irmão dela que morreu, e quando eu falei com ela, eu falei, esse teu filho, eu tenho certeza que vai trazer muita luz na tua vida, muita sorte para você, cuida com carinho e já começou, você vai ter direito de fazer a sua prova de novo, porque o edital permite e o teu caso é um exemplo para muitos jovens e nós queremos que você faça a prova. Nós temos outros casos de contingência que vão poder fazer nós tivemos no Rio de Janeiro, no sábado, não hoje, problemas com deficientes visuais, porque eles, às vezes solicitam o braile, a prova ampliada e o ledor, porque o braile nem sempre até o final da prova você tem a mesma sensibilidade, então o ledor, ele complementa, ele dá sustentação para fazer a prova. e a prova ampliada também, a dificuldade visual, às vezes o esforço é muito grande, você precisa de um ledor. Tinha o ledor, estava lá, mas nem todos receberam a prova específica que tinham solicitado além e nós respeitamos isso e poderão fazer de novo. Então, qualquer caso de contingência que nós julgarmos segundo os editais, segundo as regras do Enem, eles terão o direito de fazer de novo. Tinha o ledor com a prova específica? O ledor, é, mas é uma leitura especial, porque, por exemplo, como é que você descreve um gráfico? Como é que você lê um mapa? Como é que você lê, por exemplo, aquela imagem do Capitão América? Então, é uma prova especial, porque ele lê descrevendo para que a pessoa... Por exemplo, nós tínhamos um participante que é cego e surdo, então, nesse caso, a prova é só pelo tato pessoal, a comunicação é pelo tato pessoal, ele não fala e não ouve e fez a prova. Então, nós temos situações muito díspares, então, nós tivemos no interior do Rio de Janeiro e em casos isolados esse problema e aí nós demos o direito de eles solicitarem e são pouquíssimos casos, mas eles têm o direito de fazer de novo, se quiserem. Quando vai ser 4 de dezembro? 4 de dezembro. Todos vão fazer 4 de dezembro, vão ser, a contingência vai ser um tratamento especial. Eu fui relatando sempre na 9ª Casa Decimal como ela gosta, com todos os detalhes do que estava acontecendo, ela ficou em Brasília, estava aqui no Alvorada, mas sempre a mantive informada sobre todos os andamentos. Mas ela cumprimentou toda a equipe, deu parabéns, ficou muito contente com os resultados que nós tivemos. perguntas sobre algumas questões que se devem dar na noção. Você acha que isso é uma imagem, não é? Por quê? Depois tiveram que se amarrar? Nós temos, olha, nós temos muitas, então, nós temos, e outros elogiaram, né? Os elogios foram bem superiores às críticas e faz parte do debate democrático numa sociedade plural discutir interpretações. Mas nós temos muita segurança acadêmica, científica e pedagógica das questões e do procedimento. A nossa comissão vai se reunir e assim que for divulgado o gabarito, você terá uma resposta sobre tudo. A abstenção do investimento foi de 30% em 29% ou tanto o conselhoramento não assinado. É, senhor? Esses dados são preliminares. Então, eu pediria que vocês não trabalhassem com esses dados. É que tem um pessoal do senhor de impenso que é meio assodado para dar informação. Nós não concluímos. Não, porque não chegaram todas as informações. Especialmente nos estados, depende da informação final. Então, não é uma informação ainda que a gente, conclusiva, como eu disse, porque depende da devolução dos cartões de resposta é quando nós vamos ter a equação final. Sempre o índice de evasão no segundo dia é maior. Por quê? Porque quem achou que já não dá mais acaba desistindo. sempre é um pouquinho, mas é pouco. A diferença é pequena. Realmente, o grosso não faz nem um dia nem no outro. A diferença é pequena de um dia para o outro, mas tem. Sempre no domingo é um pouquinho maior. Mas está muito próximo ao padrão que nós temos tido em todos os outros anos, apesar de um crescimento substantivo no número de pessoas que estão fazendo. E o ano que vem, que vai ter cota, mais cota por Universidade Federal, porque nessas inscrições não havia cota ainda. Nós vamos ter um crescimento muito mais expressivo. Nós temos segurança disso. Eu não posso me posicionar sobre o que eu não conheço. a gente sempre pede sair com um antecedente. Por exemplo, ontem teve uma imagem, eu percebi muita atenção, eu vi uma menina na grade, assim, acho que foi no Rio de Janeiro, estava cheio de imagem. Aí, acho que foi o Jornal Nacional, pergunta assim, a que hora você saiu de casa? Ah, eu saí a 15 minutos. Ela morava perto, ela não tinha perto. Não, eu sei que morava perto, mas a gente falou para chegar ao meio-dia, chegar com antecedência. Todos os que foram prudentes não tiveram, porque a gente fala saia com antecedência, faça o trajeto antes, mesmo sendo um feriado prolongado, trabalhe com a ideia que você pode ter um imprevisto. Assim como nós tínhamos uma comissão só para cuidar de incidente, tem imprevisto, o carro pode quebrar, o ônibus pode não passar. Então, quem é, o planejamento, a precaução, é um aprendizado fundamental. Se teve algum fato relevante, nós vamos analisar e verificar. Nós já tivemos no passado cidade que foi alagada. Evidentemente, nós tivemos que dar o direito de fazer um novo Enem. Nós vamos verificar, mas faz parte do exame a prudência. e nós fizemos publicidade na televisão, no rádio, pedindo, eu vi, por exemplo, alguns que erraram por causa do horário de verão. Quantas vezes nós colocamos o comercial, a nossa publicidade na televisão, exatamente, chamando a atenção para o horário de verão, presta atenção, é o horário de Brasília, verifiquem, especificamente, cheguem sempre com antecedência. Então, isso também nós vamos agora. Se houve algum fato grave, relevante, específico, que justifique de força maior, nós vamos analisar. Mas chegar com antecedência faz parte. Eu vi também na mesma matéria o menino que chegou às 10h30. E, por sinal, foi bem na prova, eu que no final perguntava, como é que você foi? Aí eu fui muito bem, estou muito seguro, muito satisfeito com a prova que eu fiz. Mais precavido, menos risco. Eu queria entender como é que é o feito com o somente no local de prova. Tem um critério, é proximidade e ordem alfabética, só que é que nem colégio eleitoral. Quem se credenciou antes vota do lado de casa. Quando aquele colégio eleitoral fechou, não comporta mais ninguém, você é obrigado a buscar um outro lugar. As escolas do plano piloto, elas são mais estruturadas e com melhor capacidade do que algumas escolas do entorno. Então, seguramente, alguns alunos tiveram que fazer no plano piloto. mas o critério é esse, é ordem alfabética e localização. E é pela ordem de inscrição também, alfabético, pela ordem e localização. Então, alguns alunos realmente não fazem muito próximo à sua casa. Mas, imaginem no Brasil, nós temos 5.565 municípios, nós só fizemos, só, em 1.615. Muitos tiveram que sair da sua cidade para fazer o Enem, porque não tem como fazer em todas as escolas do Brasil. Então, nós tivemos que escolher as escolas com melhor estrutura, com melhor capacidade, com melhor acesso a todo o mapeamento, uma logística para facilitar o acesso. E, de fato, acontece. Eu vi, por exemplo, um caso fantástico, que, em vez de colocar o nome do Estado, onde era Estado, ela pôs o nome do município. O município tem o mesmo nome do Estado e ela morava em uma outra cidade. E depois ligou reclamando que a cidade não era cidade. Aí nós fomos ver a ficha dela, mas você botou no município os nomes do seu Estado. E a cidade era longe, mas ela tinha feito a ficha preenchida nessa condição. Mas, de qualquer forma, o critério é esse e, de fato, muitos tiveram que se deslocar. O que nós só fizemos em 1.615 cidades e o Brasil é muito maior do que isso. Agora, o Brasil não tem... o Brasil ser tão grande. Nós somos um país muito grande. Portanto, o Enem, hoje, é o segundo maior exame do planeta. E é um desafio muito grande a gente poder fazer um exame dessa dimensão com essa eficácia que nós tivemos. Como eu falei muito em prudência, eu prefiro ter o pé no chão, tirar os adjetivos e conversar com vocês sobre os substantivos. Dados, fatos, procedimentos e resultados. Acho que os resultados que nós temos são esses. Acho que o planejamento foi muito bem feito, a logística foi de grande complexidade e eficiente. Acho que nós tivemos uma taxa de presença muito elevada. Tivemos... Os incidentes foram todos administrados. A maioria nós superamos inteiramente as dificuldades. Foram muitas e muitas escolas e cidades que tiveram chuvas e interrupção de energia que nós imediatamente resolvemos, prontamente. E todas essas situações... Agora, realmente, o que mais me emocionou, que para mim é o símbolo desse Enem, é a Pamela e o Everton. Porque, realmente, você parir no banheiro da escola e ela ficar toda feliz e emocionada na hora que eu liguei para ela, que eu falei você vai poder fazer de novo, é esse o Brasil que a gente quer. Tá bom? Obrigado. Você assistiu a reapresentação da entrevista em que o Ministério da Educação fez um balanço das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, realizado nos dias 13 e 4 de novembro. Segundo dados preliminares, 4.175.000 estudantes fizeram o Enem 2012. A abstenção foi de cerca de 28%. 65 estudantes foram desclassificados após postarem em redes sociais fotos das salas e dos cartões de prova. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.